E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Concurso público para a Guarda Municipal de Arapongas, no Paraná. Uma guarda municipal excelente, vale muito a pena, embora na ampla concorrência tenhamos 4 vagas para o sexo masculino e uma para o sexo feminino, tenho certeza que nós teremos outras vagas. Salário base R$ 2.097,00 mais R$ 629,00 de adicional de risco de vida. Agora, nós temos os requisitos, a idade mínima 18 anos, é interessante pois não tem a idade máxima, mas uma oportunidade para aqueles que já passaram dos 30 anos e querem de repente entrar na área de segurança pública. As inscrições começaram dia 3 de janeiro e elas vão até o dia 27 de janeiro. A fundação unespar.org.br será utilizada para fazer a sua inscrição e pagar a taxa. Interessante, pois nós temos diversos concursos públicos abertos e esse ano será um ano de muitos concursos, até mesmo porque é um ano eleitoral e os prefeitos estão querendo fazer com que as guardas municipais possam melhorar e o efetivo aumentar. Então é algo interessante para todos aqueles que querem entrar na guarda municipal. A primeira parte é a prova escrita, então nós temos que avançar nesta etapa para pensar nas demais. Teremos 15 questões de português, 10 de matemática e 25 de conhecimentos específicos. Mais uma vez, o conhecimento específico prepondera, até porque o valor por questão é 2,5, o valor de uma questão do conhecimento específico. 62,50 parte do conhecimento específico. E eu vou estudar com vocês, como tenho feito em diversos concursos públicos, por meio do WhatsApp, para que nós possamos colaborar com aqueles que também querem ser guardas municipais. Tenho certeza que a gente consegue ajudar e muito. Então, a parte específica que nós teremos que saber, fora português, matemática, tem aqui. Tem uma parte inicial, conhecimento de proteção do patrimônio público, serviço de vigilância, logradora, instalações. Essa parte não tem como eu trabalhar com vocês. Mas a parte do direito, como essa noção de direito penal, que tem a lei 11.343, que tem a lei 10.826, a lei orgânica, o estatuto da guarda municipal, a constituição federal. Isso sim, tem como a gente trabalhar. E essa parte do direito, que nós vamos trabalhar no grupo de estudos para o concurso público de Arapongas. Uma ótima oportunidade para quem quer ser guarda municipal. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vou deixar o número de WhatsApp na descrição do vídeo, para que vocês possam entrar em contato e entrar também no grupo que vai estudar para o concurso público de guarda municipal da cidade de Arapongas, no Paraná. Estamos juntos.